E a vacina da Covid-19 tem deixado algumas pessoas inseguras em relação aos efeitos colaterais da dose que podem aparecer. Só que muita gente não sabe que boa parte das reações adversas da vacina são coisas da nossa cabeça. É normal encontrar quem tomou a vacina e sentiu algum incômodo. Tive muita febre, tive muita dor no braço, mas foi só na primeira dose. Eu senti fraqueza muscular, só, mais nada. Estou sentindo um pouco de cansaço, de sonolência e percebo que estou tendo uma sudorese bem que eu não tinha. Segundo este médico infectologista, ter alguma reação adversa depois de se vacinar é absolutamente normal. As vacinas, não só da Covid, mas para outras doenças, elas tradicionalmente podem dar alguma reação local, alguma vermelhidão, dor, febrícula, mal-estar, que geralmente duram 24 a 48 horas da vacina. Outros efeitos colaterais mais graves, mais importantes, são menos comuns, podem acontecer. Então, a gente tem que ficar atento, mas tem que se lembrar que eles são menos comuns e isso não impede que a pessoa seja vacinada. Reações adversas provocadas por vacinas também podem estar diretamente relacionadas a questões psicológicas. Foi o que comprovou um estudo realizado por cientistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A pesquisa foi feita ainda durante o período de testes das vacinas contra a Covid. Os pacientes foram divididos em grupos. 22.802 pessoas receberam o imunizante e outras 22.578 apenas o placebo da vacina, produto sem nenhum princípio ativo, como se fosse uma dose de soro, por exemplo. O que chamou a atenção dos cientistas é que algumas pessoas que foram vacinadas com o placebo também relataram efeitos colaterais, parecidos com os vacinados com o imunizante. Nos testes com a primeira dose da injeção sem nenhum produto farmacológico, 35% das pessoas tiveram febre, 19% sentiram dor de cabeça, 16% se queixaram de fadiga muscular e outros 16% relataram inchaço, vermelhidão e dor no braço. A mente, o pensar, o acreditar, as emoções estão totalmente integradas nesse funcionamento corporal, nessa resposta fisiológica que o corpo dá. Então, quando eu acredito que alguma coisa possa me fazer bem, o corpo vai estar aberto para receber aquilo e automaticamente ele vai gerando ali, ou diminuindo o sintoma, ou o efeito reverso, que é o neocebo, que quando eu acredito que alguma coisa vai me fazer mal, e aí eu começo a me sentir mal, entendeu? Porque o corpo produz uma defesa, tipo, ah, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa para não passar mal, e aí você começa a passar mal. Tem que tomar a vacina, porque é por isso que os casos estão diminuindo, por isso que está todo mundo bem, sem internação, está tudo melhorando, voltando ao normal, graças a Deus.